São 12 horas e 7 minutos desta terça-feira e por enquanto já foram 84 doses aplicadas quem tem 35 anos ou mais pode vir se vacinar são doses da Pfizer nessa manhã até agora 90 doses numa sala mais 84 na outra vou mostrar aqui pra vocês como é que está do lado de fora agora ao meio dia bom dia e aqui é como está as 12 horas e 7 minutos a fila já está terminando logo mais a tarde segue a vacinação aqui em Colombo